Aqui em Bruxelas, tal como numa boa parte da União Europeia, os olhares estão postos na Alemanha. Das eleições federais dependem muitos projetos, como a União Bancária, os planos de estímulo ao crescimento ou ainda a defesa comum. Hoje, nenhuma decisão importante em Bruxelas é tomada sem haver uma posição clara da chanceleria em Berlim. A esperança de muitos europeus é que essas decisões sejam tomadas depois das eleições. A chancelera Angela Merkel tem a confiança da maioria dos alemães que devem garantir-lhe a reeleição. Merkel representa para eles que o país está em boas mãos. Os temas europeus foram deixados de fora desta campanha eleitoral. Só dois partidos, o Die Linke e o Alternativa para a Alemanha, que têm dado algumas dores de cabeça à Merkel nestes assuntos. Para muitos alemães, a prioridade da campanha eleitoral é outra. O salário mínimo. Estou a trabalhar aqui. Para trabalhar por tão pouco dinheiro, quase não vale a pena trabalhar. A Europa não esteve no centro desta campanha eleitoral e não penso sequer que seja uma ideia com raízes na sociedade. Os alemães querem defender o património e os direitos. Se Merkel for obrigada a fazer uma coligação com o SPD, há quem veja nisso uma esperança de flexibilização. Para Judy Dempsey, da Fundação Carnegie, não é bem assim. Há um mal-entendido que vem dos trabalhistas britânicos e dos socialistas franceses, segundo o qual a Alemanha será mais flexível com o euro se o SPD entrar para o governo. Que o governo vai gastar mais defender os direitos sociais e a Europa. Sim, o SPD defende tudo isso, mas não se esqueçam que o SPD apoiou sempre Merkel durante toda a crise do euro. Na Europa, há esperanças de que estas eleições mudem a atual situação, mas o resultado pode dar ainda mais força à Angela Merkel para prosseguir com as políticas de austeridade que afetam países como Portugal e Grécia. Obrigado.